É isso aí, são 11 horas e 21 minutos, estamos entrando no ar com o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal Candidatas 2018. Mais uma vez aí o programa trazendo a visibilidade às mulheres do Distrito Federal que são candidatas ao pleito de 2018, no qual tomaram posse em 2019. Sejam bem-vindas meninas, hoje estou recebendo aqui do MDB Bruna de Souza, candidata a deputada distrital e a psicóloga Dolores Ferreira, também candidata a deputada distrital. E nós estamos mostrando aqui, neste exato momento, que as mulheres, mesmo que elas estejam concorrendo ao mesmo pleito, elas estão unidas aí no empoderamento feminino da mulher na política. Então, meninas, sejam bem-vindas aqui ao programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Vou deixar vocês à vontade para que cada uma fale um pouquinho quem é a Bruna de Souza e quem é a Dolores Ferreira. Vamos começar aí pela Bruna? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e a Dolores que a gente sempre se encontra. Então, é bom estar com você. Tenho certeza que o diálogo vai ser leve. Primeiro, você quer que a gente fale as propostas ou primeiro a sua apresentação que a gente pode... Pode apresentar e aí eu vou entrar nas propostas. Então, tá. Meu nome é Bruna de Souza, eu venho do movimento estudantil e foi assim que eu comecei a gostar de política. Através do movimento estudantil, eu sou de uma grande faculdade de Brasília, que é a Uniceub, e, através deste meio, percebi o que era política. A gente pode dialogar depois sobre tudo que a gente já fez, mas agora vou deixar a Dolores falar um pouquinho. Bom dia. Sou a psicóloga Dolores Ferreira. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre essa oportunidade de iniciar nesse movimento político. É a minha primeira vez como candidata à distrital. E quem sou eu? Sou a psicóloga Dolores Ferreira. Trabalho com projetos sociais existentes no Distrito Federal há mais de sete anos. ONGs. E venho defender essa proposta. E também as questões da saúde mental do Distrito Federal. Muito obrigada. É isso aí. Nós temos muito para falar aí sobre as nossas famílias do Distrito Federal, né? Do fortalecimento de vínculo, do cuidado com a saúde da nossa população, né, Dolores? Sim. Que é fundamental que tenhamos candidatas aí que tragam esses assuntos aí à tona, né? Porque, realmente, nós vimos como está violenta as nossas cidades, como está violento o Brasil. Então, nós temos que, realmente, voltar aí para as políticas sociais, que tem muita gente falando que, ah, só se fala em social, em social. Mas nós, brasileiros e brasileiras, nós temos que cuidar, sim, da saúde mental do povo, né? Porque a violência está tão grande. Será que o que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo aí no Distrito Federal com essa violência doméstica aí? Então, isso não é normal. Essa questão do abuso sexual infantil, pedofilia, isso não é normal, né? Isso é tratado como uma parte da saúde mental do brasileiro, né? Então, temos aqui guerreiras aqui que se colocaram à disposição aí como candidatas a deputadas distritais para lutar para a melhoria das nossas cidades. É isso aí, meninas. Vamos falar aí, começar o nosso bloco falando aí sobre política para mulheres e fortalecimento das famílias, né? Vai ser uma casadinha aqui com essas candidatas. Fiquem à vontade, meninas, para vocês dialogarem, falarem das propostas que vocês têm aí para melhorar essa situação do nosso país. Bem, eu sou psicóloga Dolores Ferreira, vou começar a falar um pouco sobre esse empoderamento das famílias, né? E sobre a importância desse olhar nas questões da área da saúde mental. Por que esse tema, saúde mental? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu não tenho problema mental. Eu quero colocar que a saúde mental está relacionada a inúmeros fatores, entre eles a desorganização familiar. As escolas hoje, pela minha experiência, elas sofrem também com todos esses fatores. Trabalhando em organização não governamental, onde atende crianças com dificuldade na aprendizagem de transtorno de conduta e outros fatores durante esses sete anos, uma instituição que é do Paranoá, eu consegui compreender o que os professores, o que essas famílias sofrem. Ou seja, as questões psicossociais estão muito relacionadas hoje com as questões sociais existentes. Como que essas famílias conseguem se organizar se as questões sociais do desemprego, da saúde, da educação, estão em decadência? Totalmente falha. É impossível. Então, esse meu olhar surgiu e levantar essa bandeira, principalmente por esse olhar para a área da saúde mental, é defender essa questão aí, que seria o quê? Criar polos de assistência à saúde mental do Distrito Federal, que é uma das minhas propostas. Como seria isso? Esses polos estariam atendendo, primeiramente, as escolas, que aí seria uma triagem junto com essas famílias, e também um atendimento na área da saúde mental para os professores. porque todas essas questões sociais existentes hoje, com essa desorganização familiar que apresenta no momento, não só em Brasília, mas acredito que no Brasil, onde crianças hoje não têm limites, não têm respeito, seriam olhadas. Será que essas crianças, muitas vezes, não teriam transtorno? Será que essas relações do comportamento não estariam relacionadas às questões familiares? Então, a organização e a criação desses possíveis polos seria atender essas famílias em todo um contexto, com equipe interdisciplinar, onde os profissionais que atuariam seriam psiquiatras, psicólogos, psicólogos, neurologistas, assistentes sociais, educadores e fonoaudiólogos. Por quê? Essa equipe, ela seria capaz de fazer uma avaliação, observar se essa criança tem um diagnóstico, e observar todo esse comportamento, o que poderia estar gerando. E aí, ter um diagnóstico correto, e essa criança ser assistida dentro daquela necessidade. Então, a questão da aprendizagem, que pode estar relacionada à questão do transtorno de conduta, essa criança, muitas vezes, transtorno de conduta, está relacionado às questões familiares. Vocês estão compreendendo? Estamos, sim. A Bruna vai falar aí, essas políticas importantes para as nossas famílias, né, Bruna? Não, é muito interessante o ponto... As mulheres, principalmente, que têm sofrido muito aí. Mas, ainda dando uma engajada no educação, porque também é uma das minhas bandeiras, porque eu acho que, sem educação, ninguém vai para o ponto nenhum. Sim, não existe. Inclusive, dá para fazer, se a gente for eleita juntas, dá para fazer uma bancada legal, hein? Ah, desculpa, Bruna, não coloquei que um dos profissionais para esses polos também são os advogados. Ah, eu também, né? Porque existem outras questões. Ou o microfone, Bruninha, senão o pessoal... Não, é porque eu estava falando, estava escutando o que ela estava falando, e uma das minhas principais bandeiras é a educação, porque não tem como. E a gente estava conversando hoje, o nosso comitê, falando como que a gente pode pegar algo e realmente que seja revolucionário, tanto para os alunos, porque eu sinto que hoje os alunos saem da rede pública de ensino médio perdidos, que criaram até aquele termo nem-nem, que é o nem estuda e nem trabalha. Mas porque eles saem também, consequentemente, talvez de uma doença... Porque mental também é porque a gente acha que tudo é pesado, é psiquiatra... Mas é necessário. Eu faço terapia antes, acho que todo mundo devia fazer, é ótimo. Mas o que eu penso é que a gente poderia colocar nas escolas do ensino médio... Existe uma matéria chamada PD, que é Projeto Disciplinar. O meu intuito é colocar nas escolas, nesse PD1, PD2, no primeiro ano, Educação Financeira e Constitucional. Aí, no segundo ano, coloca Constitucional. E tem matérias que já estão no nosso plano, que são matérias que, se você sair de lá e fizer um concurso, você já está muito mais preparado. São matérias que eu, na faculdade, também aprendo em um semestre. Então, a gente pode... Lógico, precisa fazer todo um novo concurso para contratar pessoas capacitadas, mas para que os nossos jovens, que são os futuros da nossa cidade, saiam preparados, porque não tem condições eles saírem sem saber o que vai fazer. Então, assim, eu tive que pegar esse gancho do que você estava falando, que é realmente muito importante. E eu acho que um assunto liga ao outro, que a gente tem falado. E quanto à mulher, na política, eu acho que é importante a gente falar que é difícil mulher conseguir espaço. A gente tem tido uma oportunidade muito boa de poder defender as suas ideias, mostrar o que a gente acredita. Isso é inédito ainda. Tem uma lei que garante 30%, mas você sentir que alguém está te apoiando para isso é muito importante. Eu comecei pelo movimento estudantil, como eu já falei. Eu era diretora jurídica do DCE da minha faculdade, com 19 ou 18 anos. Eu não me lembro quando a gente ganhou. E aí, eu comecei a atuar dentro da universidade. Só que aí, eu percebi que a gente podia ir um pouquinho mais além. E aí, eu comecei com um advogado que se chama Rafael Araripe. Ele veio falar comigo. E aí, a gente conseguiu entrar no STF, ajudar ele em uma ação no STF, porque, na época, a presidente Dilma Rousseff tinha cortado investimentos da educação. O que a gente fez? Na época que ela fez isso, os alunos iam ficar com a dívida e não iam conseguir trancar. Aí, não tinha condição. As pessoas iam para lá para estudar. A gente conseguiu mostrar para o relator Barroso, que é professor do SEUB, a quantidade de alunos que ia ficar. E a gente conseguiu que esses alunos que tentaram conseguissem se matricular. Aí, já foi uma grande vitória. E aí, eu percebi que isso já era política. Ainda não tinha notado. E aí, a minha segunda grande causa, que eu fico muito feliz, foi quando o Uber chegou em Brasília. Quando o Uber chegou aqui em Brasília, aconteceu vários acidentes, assistindo coisas anticoncorrenciais. E a gente, vendo isso, por ser do meio universitário, a gente sabe que o nosso público usa muito o Uber. E sem... Porque, querendo ou não, a gente... Eu não tenho carteira de motorista. Então, eu uso ônibus ou eu uso Uber. Então, eu falo com propriedade sobre esses assuntos. Então, a gente ajuizou uma ação no CAD contra o Sindicato de Táxis de Brasília e de São Paulo. Foi bem duro, árduo, porque a gente recebeu... Eu acompanhei esse movimento. É, e a gente recebeu várias críticas. Porque é uma briga grande, mas eu gosto de briga. E aí, a gente conseguiu essa ação e ela foi muito importante. E a gente conseguiu ganhar. E aí, quando eu fui olhando, eu falei... Ah, já é política, não tem como. Então, assim, eu luto muito por essas bandeiras. Livre concorrência. Porque, para nós, cidadãos, quanto mais opções, melhor. Então, eu acredito muito nisso. A gente pode falar vários assuntos aqui, mas vou deixar você falar um pouquinho, senão... Meninas, a intenção do programa é vocês realmente colocarem aqui o que vocês estão pensando aí com a realidade, né? A nossa realidade aqui do Distrito Federal. E nada melhor do que vocês, candidatas, que também são moradoras aqui do Distrito Federal e sabem da nossa realidade. Vocês estão corretas e podem ficar à vontade para falar. Eu só vou colocar os pontos. É, só dar uma pausa aí para a doutora falar, né? Vamos lá, doutora. Então, Cátia, pegando um pouco o gancho sobre o que você falou sobre as questões sociais, é importantíssimo deixar claro que, quando nós falamos de organizações não governamentais, que são os terceiros setores, as associações, né? Que existem inúmeras comunidades. É importante ressaltar que a intenção não é para o assistencialismo, e sim para o empoderamento destas famílias. Essas regiões onde, geralmente, eu faço os meus trabalhos, que é Paranoá, Itapuã, Planaltina e outras cidades do Distrito Federal, o que eu percebo? As pessoas sempre colocam que nós não somos miseráveis e não queremos esmolas. Isso é muito importante. Escutar essa fala no sentido de que não é isso que as pessoas querem, não é assistencialismo, e sim condições. Se geramos uma educação de qualidade, essa juventude que a Bruna, a doutora Bruna, acabou de colocar, vai ser possível. Por quê? Porque ele tem uma preparação desde a base da infância, porque o meu olhar é para a infância, né? Ou seja, se ele tem a educação de qualidade, se os pais dele têm uma condição psíquica equilibrada para cuidar desta família, com certeza eu vou estar gerando cidadões de excelente condição para viver no meio social. Não quer dizer que todas as pessoas que não alcançam esse sucesso tenham problemas ou estão relacionadas a essas questões, mas deixar claro que a intenção de criar esses polos é para esse olhar da infância à vida adulta. porque quando eu consigo diagnosticar uma dificuldade na aprendizagem desta criança ou fatores relacionados sociais à família, eu vou estar atendendo essas necessidades. Então, nessa minha experiência, Bruno, durante esses sete anos, com esta relação com as escolas públicas do Distrito Federal, muitos professores e diretores chegavam e colocavam que essa criança não tem mais jeito. Eu entendo muitas vezes e jamais culpo esse pensamento e essa fala, porque o professor olha a criança naquele contexto. Os psicólogos, assistentes sociais e as outras redes, como os conselheiros tutelares, olham essas crianças no contexto geral. Então, não há quem culpar, mas sim o que olhar e o que podemos fazer. Você fala também, eu acho muito interessante, porque a gente trabalha com ação social há muitos anos, porque eu acho que é necessário, não custa nada você poder fazer algo pelo próximo. E, dessa forma, a gente... É, enfim... É isso aí, ao vivo é assim mesmo, gente. Não, é, não tem problema. Nós estamos comunicando aí. Porque a gente está girando a cadeira aqui, né? É, vamos olhar aqui mais o dente, né? Falar com os nossos eleitores e eleitoras, para poderem visualizar melhor o rostinho de vocês, porque as pessoas estão aí acompanhando, né? E eu recebi a mensagem, eu quero ver um pouquinho mais da Dolores, né? Um pouquinho mais... Vamos olhar ali para frente um pouquinho. Pode continuar. Ah, então, a gente estava falando sobre ação social. É uma coisa que eu tenho muita paixão, que, se eu pudesse, eu faria muito mais. A gente desempenha esse trabalho na Santa Luzia, que é uma comunidade da Estrutural, há uns quatro anos, quatro ou cinco anos. E que tem sido... Sempre a gente é muito bem recebido, mas o que a gente percebe lá, quando a gente começou a fazer ação social lá, existia em Del Lixão. E as famílias moravam muito próximo. Não sei se você conheceu lá. Conheço. É muito próximo, né? Sim. Então, o que aconteceu? Aí o governador, atual governador, tirou o Lixão. Ok, eu não estou falando que é errado, mas a forma que ele colocou as famílias que trabalhavam lá, eles conseguiam tirar, em média, dois mil, três mil reais com o Lixão. Eles estão recebendo por volta de três e quinhentos para trabalhar num galpão muito longe. E, dessa forma, eles não conseguem custear as famílias. Então, assim, faltou um preparo também. É importante apontar isso, porque o nosso governador faz e a gente precisa observar. E aí faltou uma organização nisso. Eles tiraram o Lixão de lá. Ok, mas e aí? E agora? O que isso vai fazer com as pessoas que dependiam disso? Não teve todo um estudo para colocar essas pessoas de volta para poderem capacitarem, para receberem mais? Não, elas estão perdidas. E, por isso, uma insatisfação enorme. Então, a gente faz um trabalho lá há muitos anos, doando algumas coisas, porque a maioria das creches, elas dependem de doações, não têm nenhuma assistência do governo. não estou falando que é para dar esmola, como você tem falado. É uma assistência. Credenciar as creches já existem para que elas recebam algo. Porque muitas crianças recebem alimentação na creche. Fora, na creche, elas não têm o que receber. Então, a gente precisa voltar os olhos para as comunidades mais afastadas, ajudar com... E não é dar esmola. É preciso ressaltar isso. Exatamente. É uma ajuda necessária. Isso. Então, assim, acho muito legal que a gente tenha umas ideias parecidas. Vai ser muito legal a gente conversar aqui. Vai ser um prazer estar com você lá na Câmara. Foi bom ter sido você aqui. São 24 cadeiras. Sim, claro. A luta é grande, viu, meninas? Tem mais homens aí lutando, mas nós temos... Eu creio que vai ter, em média, do que eu fiquei sabendo, são 396 candidatas, mas vai passar também, ainda está terminando de fazer os registros no TRE. O julgamento, né? É. Então, vamos ver quantas candidatas vão ter. E eu quero mostrar para o nosso público que, mesmo sendo menoria, nós podemos, sim, colocar mais mulheres lá. Vai depender do voto aí do eleitor e da eleitora, né? Sim. Então, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, o objetivo é o quê? Dar visibilidade para essas mulheres. Então, vocês que estão nos acompanhando aí nas redes, compartilhem esse vídeo. Para quê? Para que os eleitores, as eleitoras, possam realmente conhecer essas mulheres que aceitaram o desafio, né? Mesmo aí por cota que nos está atingindo essa cota que nós vamos brigar muito aí, 50 por 50 para as mulheres. Seria o justo, né? Nós somos 52% da população. Por que não? Verdade. Tudo é possível. Não há o que nem questionar. É possível, sim. E eu chamo a atenção para essa questão aí das mulheres na política. Eu vejo de extrema importância. Por quê? Em uma... Estatísticas, a maioria são mulheres que levam seus filhos às escolas, que trabalham em casa, que trabalham fora, elas que entendem melhor as necessidades que se tem em uma comunidade, em uma rua, no seu bairro. Ou seja, nós somos a maioria e nós fazemos esse trabalho duplo, né? Ou seja, casa, trabalho. E não é que essa questão do feminismo, né? Que está muito na moda, se fala muito... Não é essa a intenção. A intenção é que direitos iguais e justos, no sentido de que eu posso, sim, entrar... Ter um trabalho como política, eu posso, sim, ser uma dona de casa, eu posso, sim, ser a mãe, educar os meus filhos, mas, com isso, claro, com parceria. Porque, hoje, a família é a nossa primeira instituição. Então, se eu não tenho essa parceria, também, fica difícil. E eu preciso o quê? deste apoio das famílias e para chegar lá na Câmara para representar essas mulheres, né, Bruna? Exatamente. A gente precisa de uma maior representação, até porque, como mulher vai falar, como vai se sentir representada se não tem um número? Quantas mulheres, hoje, tem na Câmara Legislativa? Cinco? Eu não consigo contabilizar agora. Eu também não sei estatística. Não é uma bancada suficiente para vocês, eu, atualmente, não sei ninguém lá que esteja que eu me sinta representada. O que eu quero, assim, sei que vai ser uma luta difícil para mim, para você, mas o que eu quero é chegar lá e sentir, pelo menos, que a gente conseguiu fomentar nas mulheres a vontade de participar de política. Porque, nesse dia a dia que a gente faz o olho no olho falando com as pessoas, tem uma descrença na política muito forte, que isso é muito triste. Até porque o voto, se as pessoas conseguissem entender o poder do voto, o que elas estão depositando em alguém, o que aquilo significa, aí as pessoas, eu não vou votar, eu vou pagar os três reais. Você sabe para onde vai esses três reais? Então, isso é extremamente importante, Bruna, você colocar, porque esses três reais, muitas pessoas hoje, olha, eu não vou votar, eu prefiro pagar os três reais, eu prefiro justificar, é importante saber para onde vai esses três reais. Esses três reais, o que ele gera? Fundo, para os partidos. e aí, ou seja, você querendo ou não de forma indireta, está contribuindo. É, falam que não quer compactuar, mas sem saber. Então, se você quer fazer isso, pelo menos busque saber. Por isso que eu acho que uma das minhas mandanas é colocar também direito eleitoral nas escolas, porque a gente precisa que os jovens compreendam o sistema eleitoral. Muito importante. Quase ninguém, uma proposta que eu tenho aqui, que eu acho muito interessante, que você também vai gostar da ideia, existe em Brasília um projeto que se chama Politeia, só que é para a Câmara Federal, que bota os jovens de uma média de idade de 17 a uns 20 e tantos anos ter a experiência de um deputado federal. A nossa ideia é criar um Politeia distrital, só que com parceria com a escola pública. Então, a gente pega todas aquelas crianças no período de férias dos deputados e coloca lá, você vai ser deputado, você vai propor lei, você vai ser o presidente da bancada, para que eles saibam qual é a vivência, qual é a importância de um deputado. Formar cidadãos conscientes, né? E com conhecimento do que de fato é ser um político, o que é representar as pessoas. Eu sempre chamo atenção para essa questão do que é ser político hoje. Tem um olhar muito, muitas vezes, distorcida, né? De que é algo ruim. Inclusive, as pessoas que passam essa informação são pessoas desinformadas. Verdade, Kátia. Ela não tem conhecimento e sempre está taxando ali o deputado, aquela pessoa que está nos representando como preguiçoso, como mal colocado, como não faz nada pela população. Então, é muito interessante que, sim, leve os nossos adolescentes, nossas crianças para esses cenários, porque são os futuros cidadãos aí, né? Exato. Uma pessoa que tem mais idade, ela é muito ocupada, então nós temos que pegar essas crianças e esses adolescentes para criar o quê? O novo, no futuro, o cidadão do futuro. Sim, o cidadão consciente. Exato, consciente, com sabedoria, porque eu sinto hoje muito nos jovens, vou saber só o que é aqui do meu mundo e o que é importante de verdade política, saber o que está acontecendo no mundo e ele simplesmente... E eu chamo novamente a atenção para essa questão do assistencialismo, Kátia e Bruna, por quê? Porque é exatamente esse olhar que eu tenho observado. Por quê? Quando você caminha, os lugares que geralmente eu caminho são pessoas que eu já conheço e tenho um pouco de vivência, que são os lugares onde eu trabalhei durante esse tempo de formação. As pessoas olham exatamente com esse olhar de assistencialismo. A política, infelizmente, no meu olhar, ainda é assim. E eu acho muito importante desmistificar isso. A política, ela não é assistencialista. Ela tem que vir para resolver as questões do povo, da população, de uma sociedade, atender as necessidades de pessoas, como, por exemplo, uma excelente escola, um excelente hospital, segurança. Então, isso sim, é atender essas necessidades. Então, a política é, como muitos, muitos, muitos dos meus eleitores que eu encontro, fala, olha, doutora, eu espero que você volte. E uma das minhas propostas é dizer, eu vou voltar sim. Por quê? Porque eu sempre estive lá. Onde eu caminho hoje é o lugar onde eu vou estar, independente da posição que eu esteja. Esse é o meu olhar. Eu acho que seria interessante essa nova política olhar. as novas pessoas que pretendem chegar nessa eleição e ser eleitos, chegar a esse resultado de que eu preciso voltar lá, onde eu fui conquistar o voto do meu eleitor. Exatamente. O respeito. É o respeito. Então, eu acho isso de extrema importância. Não é. Nessas nossas andadas pela cidade, a gente escuta muito isso. E é muito legal porque a gente chega com o discurso sem falar quem é, como que é. Aí as pessoas ficam tipo, ah, mas nananã. Aí quando você fala que é você, que você que está ali olhando no olho dele e falando, eu quero que você acredite em mim. Porque assim, eu sou apaixonada pela minha área do direito, mas eu percebi que o que eu gosto mesmo é poder fazer pelo próximo. E eu sei que a política é um instrumento de transformação e que a gente precisa acreditar nisso de verdade. E quando você fala, é muito engraçado quando a gente conversa com as pessoas, tipo, antes de falar quem é o candidato, e você já tem candidato a deputada de Strava, tipo, ai, não. Eu não voto em Brasília. Eu falo, eu já fico meio desconcertada. Aí quando eu entrego o cartão e eles falam, você, ah, eu falo assim, mas você é tão jovem, mas eu fico muito feliz de ser tão jovem e de já perceber qual que é a minha vocação, de saber que a política é onde eu quero poder transformar a minha cidade. Eu sou nascida e criada em Brasília. Eu fico muito feliz de poder tentar fazer por ela, já fazer sem ser deputada. Então, se a gente conseguir chegar lá, eu acho que a gente pode fazer muito mais. É isso que a gente precisa saber. É isso aí. Nós já estamos entrando no tema jovens, que é o nosso último tema aqui, né? A gente já falou um pouquinho, já puxou o gancho aí para essa questão. Então, vamos aí passar uma mensagem para a nossa juventude, uma mensagem aí com propostas, né? Quais os objetivos de realmente você, enquanto jovem, está aí candidata à deputada distrital e a psicóloga que dolou já vai até fazer uma avaliação, não é, psicóloga? É, podemos começar. Desenvolvimento aí do jovem das mulheres jovens aí na política. Exatamente. Então, falando dos jovens, eu como ainda convivo muito com o meio universitário, a gente sente muito que eles querem, mas que eles não sentem o espaço devido para estarem lá dentro. Então, a gente precisa criar políticas para os jovens. Eu tenho uma ideia da gente incluir mais o empreendedorismo nesses jovens, fomentar. Startup é o que está em alta. Brasília é a terceira cidade que mais cria startup. Só que elas não vão para frente, elas vão para o Vale do Silício, porque a nossa cidade não fomenta isso. Olha que absurdo. A gente tem o poder de ser uma cidade muito rica, mas as pessoas não dão esse devido espaço. A gente tem jovens tão inteligentes, com ideias fantásticas, mas que a nossa cidade não fomenta essa vontade. A gente precisa criar políticas para os jovens, focar no empreendedorismo, focar nas startups, focar em cursos profissionalizantes para eles saírem preparados de onde quer que eles saiam. Verdade. No meu público jovem, eles sempre colocam, Bruna, essa necessidade da relação com o trabalho. Exato. Então, muitos jovens questionam por que eu tenho que estudar? Se quando eu termino o ensino médio, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, custar uma faculdade, eu não tenho um trabalho que possa me levar. Então, nós temos que investir, sim, no empreendedorismo. Minha língua enrolou. Muitas letras. Muitas letras. Então, esse empoderamento mesmo dos jovens, também no mercado de trabalho, é de extrema importância isso. É, mas além de fomentar, eu acho que a gente precisa falar sobre a burocratização que existe no nosso país e na nossa cidade para criar uma empresa. Beleza, a gente vai lá, fomenta no jovem a vontade de empreender, ele começa a fazer isso aqui, aquilo pequeno, pronto, ele vai abrir um CNPJ. Tem que ser o MEI. O MEI é mais tranquilo de abrir. Sim. Mas de uma CNPJ comum, é um sistema muito complicado de se lidar. Tem que até educar para que a pessoa faça da forma certa. Exatamente, é um curso. É um processo difícil, a gente precisa desburocratizar isso e dar mais apoio. A gente precisa levar isso como bandeira, porque não tem como, o empresário precisa de apoio. É ele que cria capital para a nossa cidade, capital de giro. Verdade, a burocracia é o que impede, muitas vezes, como eu tenho um olhar também para essa questão do terceiro setor, eu vejo as queixas de pequenas organizações para legalizar essas situações. Ou seja, a burocracia é muito, muito maior do que se pensa. O apoio que a pessoa possa ter. Sim, sim. E muitas vezes as pessoas desanimam, desistem, porque não tem apoio quanto a isso. Então, seria muito importante trazer novas propostas para essa parte do... Do empreendedorismo. Isso. Do empreendedorismo. Essa palavra tem sido dita muito aqui, viu? São muitas letras. É muita coisa. Em Brasília, aconteceu a capital empreendedora no ano passado. Foi esse ano? Foi esse ano ainda. A gente foi... A gente tem tanta coisa incrível na nossa cidade, vocês não têm noção. Eu saí de lá com a cabeça assim... A gente precisa de mais iniciativas assim dessa forma. Porque os nossos jovens são carentes disso. Eles têm interesse. Só falta um empurrãozinho para que eles possam desenvolver isso. Sim. E é importante, Bruna, olhar mesmo para essa juventude, empoderar esses jovens, empoderar essas famílias, empoderar a educação. Ou seja, é fortalecer mesmo essas questões sociais que estão deixadas, Cátia, de lado, para voltar a ter esperança com relação a um futuro melhor. É isso aí, gente. É 11 horas e 51 minutos. Nós vamos estar terminando o nosso programa. Mulheres em Foco, do Distrito Federal, candidata 2018. Deixando aí para que vocês falem aonde esses eleitores, eleitoras, a nossa comunidade em geral possam encontrar vocês aí nas redes sociais. Podem também deixar o número aí de candidatos, o número que vai ser votado lá na urna. Então, fiquem à vontade para deixar uma mensagem final e vocês passarem as redes sociais e como até em vocês, meninas. É isso aí. Olha, pessoal, mulheres na política, não esqueçam. Cátia, eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui como psicóloga, especialista na área da saúde mental e também da educação. Uma questão aí que não tem... Nós acabamos não colocando. Eu, como psicóloga, percebo que é necessário sobre essa questão da violência contra as mulheres, o feminicídio. É uma dessas atenções que a saúde mental não pode deixar de falar. E dentro dessa organização, eu chamo atenção para essa estrutura das famílias. Essa questão da fragilidade do sujeito, dos seres humanos de não saber perder. dentro da saúde mental, levando esses polos para atender também essas famílias, nós precisamos olhar, falar sobre esse assunto e, principalmente, prevenção. O meu olhar é para a prevenção. Então, eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, quero agradecer a Cátia, quero agradecer a Bruna pela oportunidade de estar aqui. meu número é 15200. Eu venho para a distrital para representar todos. Eu pretendo representar todos vocês, principalmente aqueles que me conhecem e sabem das lutas que temos. Então, a criação dos polos, a atenção das organizações para a saúde mental de professores, médicos, policiais, bombeiros, conselheiros tutelares do Distrito Federal. Uma das minhas propostas é colocar conselheiros tutelários também dentro das delegacias para que essas questões que chegam, muitas vezes, sejam olhadas de forma diferente. E, também, uma das questões que eu tenho à minha atenção quando você falou essa questão do empreendedorismo. Gente, é difícil demais, vou ter que ir para a fonoaudióloga. Seja olhada para os autônomos também. Também, claro. que, nas minhas visitas, principalmente na Asa Sul, W3SU, que está extremamente abandonada, é uma das minhas propostas também, dar atenção àquela questão da parte do comércio, os autônomos têm queixado muito, Bruna. Então, é a saúde mental, tudo isso está relacionado às questões da saúde mental. Se o sujeito não está preparado para enfrentar esse desafio com o apoio de profissionais que têm preparo para atender ali, possivelmente vai ser mais difícil. Então, o meu olhar é esse, para a educação, para as famílias do Distrito Federal, empoderar essas famílias, dizer não ao assistencialismo, mas ao empoderamento. Agradeço a todos. Dolores Ferreira, 15200, vamos transformar e vamos fazer a diferença. Conto com o apoio de todos vocês. Um grande abraço. O tempo deve estar corrido e vai ser bem breve, não é? Pode ir. A nossa ideia é da renovação. Venho pregando isso diariamente para todas as pessoas que eu converso. A gente quer renovar, as pessoas estão cansadas das mesmas pessoas que estão lá. Então, a gente vem com essa ideia de renovar, trazer jovens e mulheres para a política. Se vocês podem olhar nas minhas redes sociais, meu Instagram é Bruna D. Souza, sou Souza com Z, e lá a gente vai postar todas as nossas propostas, a gente mostra o nosso dia a dia, de onde a gente está passando. Então, se puderem dar uma olhada lá, curtir e seguir, já ajuda muito. Meu número é 15007. Meu nome é Bruna D. Souza. É isso aí. Mulheres em Foco do Distrito Federal acabou de apresentar candidatas a deputadas distritais do MDB, número 15, né, menina? Isso. Do MDB do Distrito Federal para que vocês, eleitores, eleitoras, possam conhecer mais da realidade de cada uma e também aqui a intenção do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal é trazer de uma forma natural, viu, meninas? Sim. Essa participação feminina da mulher na política mostrando que as mulheres, ela tem, é quase que um pensamento igual, né? A gente pensa muito na questão da família, as mulheres pensam, pensam muito assim nessa questão da violência doméstica, na violência contra as crianças e adolescentes e nada melhor do que uma mulher assumir uma pasta aí no poder para poder mudar essa situação do nosso país. Vocês concordam? Exatamente, concordo plenamente. Exatamente, Cátia. São inúmeros, inúmeras propostas e assuntos para ser tratado. Descorrer durante horas. Poderia ficar o dia todo falando sobre políticas públicas, sobre ONGs, sobre terceiro setor, sobre direitos, né, Bruna? Leis que possamos criar para beneficiar a população. Mas, infelizmente, o tempo é curto. É isso aí, 11 horas e 56 minutos. Estamos terminando aqui o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018. Olha, eu fiz a anotação aqui, Cada mulher que vem aqui, cada dupla que vem aqui, o papel não dá para escrever as propostas e tudo que elas têm para melhorar aí na nossa cidade. Então, vamos dar oportunidade para essas mulheres? Eu, enquanto mulher, né, estou pedindo realmente aqui nas redes sociais oportunidade para as mulheres não desmerecendo os homens, né? Jamais. Mas, precisamos deles. fazer mulher no poder para ver se vai fazer a diferença, menina. Isso mesmo. Exatamente. São parcerias, né, Bruna? Exatamente. A gente precisa de uma de modelado. Homens parceiros de mulheres aí, mulheres parceiras dos homens. Homens que forem eleitos também, já peço aqui o apoio para essas mulheres sendo eleitas. Sim, por favor. Até porque nós, como deputadas, né, Kátia, distrital, sabemos que precisamos também dos federais, do governo, para que os nossos projetos sigam adiante, né? Posso colocar aqui uma pessoa que é importante, né, no meu olhar aí no social, que é o nosso candidato federal, Tadeu Filipelli, me conhece das lutas, né, em organizações não governamentais. Então, precisamos, sim, do apoio, né, dos nossos federais, dos nossos... Futuro governador, Futuro governador, Ibanez, 15 também, né, pessoal? Então, temos que entender que Dolores, como distrital, Bruna, como distrital, não é possível fazer tudo sozinho. Exatamente. Precisamos desse apoio. Vou mostrar que mulher não está se estapeando pela vaga, a gente sabe que são vais que a gente se ajuda. Verdade, Bruna. E eu já vou adiantar aqui, viu, para os nossos telespectadores, que o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal é totalmente apartidário, tá? E é um espaço aberto aqui para as mulheres e já vou adiantar aqui que eu vou trazer homens aqui com as mulheres para comprometer, para que eles se comprometam, né, que essas mulheres sendo eleitas, digamos que ele foi eleito a deputado federal e vamos ter mulheres eleitas a deputadas distritais, que ele apoia essas distritais, viu, meninas? Então vai vir alguns homens aqui no programa Mulheres em Foco, de primeira mão aí para o nosso público. Muito bom, Cátia. Inclusive, eu quero fazer parte desse desafio aí e principalmente depois de eleitas, né, Bruna? Voltar aqui, inclusive. Nós vamos voltar aqui com todos os que nos apoiaram, os federais, os nossos governos. E cada pessoa que apoia. E cada pessoa, sim, sim. Porque nós temos, né, outras pessoas que fazem parte dessa equipe. E, como eu coloco, não é fácil ser político. É muito difícil. Ser um gestor público é difícil. Mas nós estamos preparadas para enfrentar o desafio. Exato. É isso aí, homens. Vocês aguardem que as mulheres vão estar empoderadas e cobrando, né, que vocês participem mais com elas já eleitas lá na política, as mulheres assumindo aí os cargos, que vocês deem apoio para que a mulher realmente tenha visibilidade, para que o projeto dessas candidatas eleitas aí, vamos ver, né, meninas? Quantas candidatas vão ser eleitas. Mas o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal vai acompanhar durante os quatro anos aí esses candidatos eleitos e essas candidatas eleitas. E é isso aí. Eu deixo aqui o meu abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. Às 16 horas teremos um novo bloco aí, viu? Está compartilhado aí nas redes sociais que teremos a participação aqui da nossa candidata do PTC, né? Como esse espaço é democrático, então aqui tem espaço para todo mundo. Muito bom. Vários partidos já se apresentaram. E como eu disse, vamos abrir aqui o espaço para um homem vindo ao lado de duas mulheres. Democrático, excelente. Muito bonito o seu olhar, né, para essa questão aí de não ter preferências, mas sim um olhar para escutar todos que estão aí se preparando, né, para ocupar aí um cargo no Estado e entre outras questões aí. É isso aí. Finalizamos o nosso bloco. Mulheres em Foco do Distrito Federal Candidatas 2018 com candidatas do MDB do Distrito Federal. Até mais. Até às 16 horas.